E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um novo veículo no mesmo estilo de sistema de funções especiais É o... deixa eu ver aqui, este veículo branco Avanti é o nome do autor E olha, o Honda Prelude MK1 de 1980 Ele é um veículo importado, mas eu estou trazendo aqui para vocês aqui Porque ele tem todas as funções novas aí recentes, como por exemplo, o escapamento tremendo, tá? Vou deixar no link da descrição o vídeo, onde eu faço o tutorial para vocês poderem estar adicionando as modificações necessárias Para funcionar todas essas funções do veículo O escapamento tremendo, tá? Tudo O motor do veículo funcionando, também que eu já vou mostrar Luzes de ré, ó, acende, tá? Tanto as de ré quanto as de pisca alerta, ó, para a esquerda, para a direita E nas quatro, que vai funcionar na frente e atrás Faróis, tudo vai ser funcional Vou deixar o link de download aí direto na descrição Para vocês, ó E a modelagem 3D desse veículo está impecável, tá? Muito boa Ele tem umas pinças originais, igual os veículos em padrão, ó E ela vira junto com as pinças de freio ali, ó As pinças de freio que eu falo, ó Não é aqueles modelos da Brembo É o original do veículo, tá? Mas olha só Perfeitinho também E deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a suspensão, aqui também, ó Ele tem um sistema de suspensão, mas é difícil eu mostrar aqui De amortecedor, tudo Tá muito realista esse veículo, ok? Ele vai ter alteração também na estrutura 3D Toda vez que você selecionar um veículo, ele sempre vai mudar Ele vai colocar objetos ou aerofólio Ele altera o modelo e a cor das rodas, ó Ele já alterou a roda, tá vendo? Isso é muito legal para esses veículos novos, tá? Olha, já tem um aerofóliozinho aqui pequenininho Com os detalhes, os estribos aqui na traseira, ó Então ele altera por vários modelos Sem falar o interior Que também vai alterando, adicionando objetos Dentro do interior Olha ali, agora temos revista A garrafa lá de GTA V, né? Câmbio automático Em 1980 já haviam câmbios automáticos em veículos, né? Então, tá muito bom esse veículo aqui, ó Ficou muito bom, ó Deixa eu ver o interior agora Olha, agora já tá só com os cintos de segurança Uma touquinha ali no meio, interior, né? As rodas também já alteraram, ó Então, tá aí, ó Ficou muito bom o pessoal que começa a fazer edição aí de veículos Pode estar utilizando como base esse veículo aqui, ó Pra poder ver, ó Porque a modelagem 3D dele tá muito boa E ele pesa só 9 MB Aproximadamente Não chega nem a 10 Vai vir 3 versões dentro do download, tá? Pra vocês escolherem Essa daqui é a mais completa Que vem com... Vai tá escrito na pasta, ó lá Invert, mais Staring e mais Active Dashboard Lá, vou deixar Vocês escolham a terceira pasta, tá? Que é a mais completa Que funciona aqui o farol Olha a qualidade Dos reflexos do veículo Estou utilizando o NB Series DirectX 2.0 E esses veículos estão ficando muito bons, tá? Nem os veículos de GTA V Tem uma qualidade tão boa, né? Mesmo o pessoal pegando do GTA San Andreas E convertendo pra GTA V O pessoal tá pegando os veículos brasileiros de GTA San Andreas Convertendo pra GTA V Com a engine do GTA 5 Dá até pra enganar Mas você vê que a qualidade é... Não chega nem ao nível desses veículos, ó Então, ó, o interior funcional Velocímetro Deixa eu até desativar o NB Series Pra vocês verem a qualidade original Velocímetro Olha só que perfeito, ó Marcador de temperatura Ele tem Marcador de combustível Também funciona Só que eu desativei no meu GTA Que é o arquivo Benzin Da pasta Cleo Que desativa Porque senão eu tenho... Acaba o combustível do veículo aqui E aí eu fico com ele parado aqui Tem toda hora que ficar abastecendo Tá? Então, o volante aí 100% O carro é automático E outro detalhe aqui, ó É os pedais Funcionais, ó Acelerador E freio Carro automático Aqui sim ficou perfeito Porque o veículo é automático Não tem a embreagem Então, as duas funções aí, ó Mas futuramente, talvez Vamos ter a... A embreagem funcionando Vamos ver o que vai ser daqui pra frente Painel funciona também As luzes, né De pisca, seta Nas quatro ali E por aí vai Eu vou sair do veículo Ó Vou colocar a noite aqui, ó Pra gente ver a iluminação Deixa eu alterar só a hora Pra gente ver, ó Luz de placa acesa Tá? Luz de ré funcionando Pisca, alerta aqui, ó Cadê? Nas quatro refletindo tudo, ó Tudo perfeito Tá? No interior aqui Deixa eu ver como é que tá ali A iluminação, ó Bacaninha O relógio Tá? Tem uns veículos que funcionam Até o marcador de quilometragem Mas esse aqui Ainda o cara não colocou, né Não tem o marcador de quilometragem Mas esse mesmo autor Já postou uns veículos Que funcionam O marcador de quilometragem Talvez ele tenha esquecido De colocar nesse Ou não quis deixar tão pesado Mas como vocês podem ver Tá perfeito Espero que todos os veículos Sejam assim Neste Naipe, né Olha que diferença Que perfeição Lembra um De lado assim Lembra um Monza Né? Assim já aparece o DeLorean Até uma mistureba Mas o carro tá perfeito Teto solar Talvez futuramente aí Vai Nas Próximas versões Aí Desses Dessas funções especiais Seja possível Levantar E ativar o teto solar Pra ele abrir e fechar E também A A Os Vidros Funcionais Tipo Descendo e subindo Tá? O GTA Santos Tem algo parecido Originalmente Dos vidros Né? Mas é Ele não Não faz o movimento Né? Então ó Porta-mala Top Aqui Sempre vai variando Já tem Adicionou Sacos e objetos E o motor Funcionando também Ó A tampa Estilo Opala Né? E olha aqui ó Olha que show Coisa linda O motor Perfeito Né? Muito perfeito Cara É bom É Avante O nome do autor Ele tem vários veículos Assim que ele começou A adicionar Esses Novos Aqui ó Deixa eu ver Se eu consigo Utilizar aqui Uma câmera Pra mostrar Lá dentro Deixa eu ver Tô sem o zoom Da câmera Mas dá Dá pra ter uma noção Aqui Bem legal Ó Do motor Funcionando O motor Tá desativado Aqui a função Zoom Olha só O motor Balançando Né? Tá perfeito Tá perfeito Muito top Então é isso aí galera O link na descrição Do vídeo De download Vocês façam Download Escolha A terceira opção De pasta Que vai vir lá Vai tá Funções Invert Vai tá escrito Invert Na pasta Adiciona direto No mod Load E já era Ia ser legal Se quando eu acelerasse Deixa eu ver Parece que funciona Que o motor Quando eu dou uma acelerada Ele dá uma leve levantada O motor Olha Na aceleração Tá Tá Um acelerador E deixa eu visualizar Aqui ó O motor Funcionando Aqui Deixa eu tentar Ver se eu consigo Mostrar Aqui Que tá difícil Os comandos Aqui Desço um pouquinho É Não é muito fácil Não Mas dá pra ver Olha o acelerador Quando você pisa No acelerador Tô segurando o freio Pra ele não andar Pra frente e pra trás Então freio E acelerador Olha o motor Vibrando Tá vendo Tá ficando bem realista E queimando o pneu Agora Acelerador E freio de mão Você vê a roda Girando ali Suspensão Dá pra ver A suspensão Ali No esquema Na lateral Tá Mano Tá ficando top Aí GTA San Andreas Tá evoluindo De uma De uma tal maneira Que Que vai arregaçar A boca do balão Beleza Então galera Então Fui Obrigado.